Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel e seu canal tem espaço pra mim. Aqui a gente vai fazer um box sobre beleza, falar sobre creme, produtinhos, mistura caseira. Se você gosta de tipo de conteúdo, já comece se inscrevendo, deixando seu like pra fortalecer e incentivar a gente a continuar. Bom gente, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente busca diversas opiniões na internet. Ainda que seja muito particular, como vai funcionar cada produto, em cada cabelo, em cada textura, com qual química seu cabelo se dá. Mas eu sei que a gente mulher gosta de pesquisar, né? E eu tenho uma dica que eu acredito que ela seja universal pro seu cabelo. Se ele tá poroso, se ele tá ressecado, se a hidratação que você faz hoje, hoje fica bonita, amanhã já amanhece espigaçado, esmigaçado, eis a sua solução. Não é vinagre de maçã, já usei vinagre de maçã, é ótimo, super indico também, se o seu caso é um caso médio. Mas se o seu caso já está assim, extremo, super poroso, a dica é outra pra você hoje. É o Capró, o acidificante da Capró, é o pH Balancer. Ele tem um pH abaixo do vinagre, o vinagre em média é 4, pelo menos o que eu uso aqui de maçã é 4, o pH dele. Esse aqui é 2.2 ou 2.8. Tem queratina e tem outros hidratantes naturais que dizem aqui atrás dele aqui. É super rápido, seu tempo é 3 minutos a 5 minutos que você coloca no cabelo e é depois do shampoo. Ah, mas eu vou selar o cabelo, conheço que o acidificante sela o cabelo, eu vou selar o cabelo sem nada. É por isso mesmo, você vai selar o seu cabelo pra que ele possa receber e segurar o nutriente que você vai pôr posteriormente. Primeiro você vem com o acidificante após o shampoo, depois que você enxaguar o acidificante, passar o tempo de pausa, enxaguar, aí você vem com a sua máscara e faz o processo. Eu já tenho usado ele há 4, já fiz 4 aplicações, eu faço uma por semana e assim, super indico. O vinagre de maçã não conseguiu resolver o meu caso, vou deixar linkado aqui o que aconteceu com as pontas do meu cabelo, na última tintura que eu fiz nele mudando pra essa cor. E o vinagre de maçã não resolveu, então eu tive que recorrer a isso. Se você tá com o cabelo poroso, já usou vinagre de maçã, já usou máscara reconstrutoras e você não tem visto o resultado, tenta, vai de capró, vai de pH balancer e eu super indico, realmente tem resolvido o problema do meu cabelo. Então se você tá nessa condição, cabelo poroso, ressecado, não tá segurando a hidratação, é isso aqui gente, vai resolver. Se já tentou o vinagre, primeiro você tenta o vinagre porque é algo mais em conta e mais fácil. Mas se já foi no vinagre de maçã e não conseguiu, vai de capró, vai de ácido picante, que vai resolver o seu problema. Essa é a minha dica de hoje. Se eu te ajudo, se eu te ajudei, se inscreve no canal, deixa seu like e continua vendo nossos vídeos pra fortalecer aí. Tchau, tchau, até a próxima.